Solta ele, Omigato. Agora, como você quiser. Veja, o tigre aprecia sua preocupação, Batman. Ele está indo agradecer. Se inscreva no canal. Seu vira-lata. Chama ele, Batman. Pelos seus crimes contra a natureza, homem gato, há uma cela esperando por você na prisão Blackgate. De pé. Bom garoto. É, você merece. Você não acredita o que eu enfrentei hoje. Passei a maior parte do tempo com um cara estranho de outra dimensão. Ok, é como eu me sinto. Não se preocupe, eu fiz a peste voltar para casa. Acha que sou um cara estranho? Eu sou uma peste? Tudo bem, Batman, eu vou te mostrar a peste! Sou seu fã número um. Meu fã. O maior! E o seu nome é? O real é impronunciável para os humanos, mas pode me chamar de Batmite. Ok, eu já entendi. Isso foi muito legal. A forma como cuidou daqueles ninjas. Aposto que você aguentaria três vezes mais. Eu tô vendo que você não é da área. Sou da quinta dimensão. Seres do meu reino têm poderes que vocês da terceira dimensão acreditam ser mágicos. Um amigo meu de Metrópolis me falou de ameaças como você. Não sou uma ameaça. Você é o meu herói. Eu esmago a você. Deixa ele em paz, seu valentão. O fracote, Billy Batson. Suas últimas palavras, garoto. Só uma. Chazão! Cadê o garoto? Eu vou ver. Depois de fazer isso. Bom trabalho, Capitão Marvel. Também fez um ótimo trabalho. Eu sempre quis trabalhar com... Minha nossa, o Triceratops. Desculpe, Batman. Eu tenho que ver os dinossauros. O Cavaleiro Fantasma escolheu a noite certa com essa travessura. Você não vai me acorrentar novamente, Batman. Esquece esse dinheiro. Entendi, guarda o dinheiro. Ah, dinheiro bonito. Grana, por fulpa, verdinhas, plata. Pesouro azul a seu dispor. É um sonho que se torna realidade. Parceiro do Batman. Nós não somos parceiros. Pelo menos ainda não. Eu sei. Você ensina, eu aprendo. Eu estou aqui para aprender uma coisa também. Eu podia pedir ao Lanterna Verde para me ajudar nessa missão, mas eu quero descobrir se o Jaime tem o que é preciso para ser um herói. Nosso herói chegou para salvar nossa gente mais uma vez. Cara, você também arrasa do outro lado da galáxia. Eu não acho que eles estejam falando de mim. O assistente, por que não faz uma reverência? Assistente? Esse é o Batman, o maior herói, tipo, de todos os tempos. Você que tinha que estar... O que o azul está dizendo é que agora que ele voltou, com certeza Kanja Roe vai ser derrotado e seu povo libertado. Não, não foi o que eu disse. E por que você está incentivando isso? Todos saudando o azul! Todos saudando o azul! Todos saudando o azul. Todos saudando o azul! Eu posso fazer. Consegui! Consegui! Eu derrotei um super vilão! Ah, eu sei! Pode ver! Ótimo. Tenho que cuidar disso agora. Mais uma vez, você salvou a nossa gente. E o mais importante é que você nos ensinou a nos salvarmos. E você, nobre Batman, provou ser um assistente de valor. Sua contribuição será lembrada para sempre! Quando bater meia-noite, vocês dois estarão, como posso dizer, caput! E como não posso me atrasar para o meu próximo assalto, já me despeço. E aí E aí E aí O que é isso agora? É a sexta ou sétima armadilha em que eu caio nos últimos anos por causa de você. Olha aqui, eu já pedi desculpa. Pra cima e pra esquerda. Quem iria saber que o relógio dele tinha gás entorpecente? O que foi? Você nunca errou, Batman? Parece que eu errei quando pensei que você pudesse me ajudar a deter o Rei Relógio. Continue reclamando. Assim sobra mais tempo pra eu me exibir. Atividade sísmica, epicentro a 1.250 quilômetros ao sul, perto de Atlântida. É melhor eu checar isso. Uma visita ao reino do Aquaman invariavelmente significa uma aventura, graças em grande parte à sua personalidade. Eu voltei da invasão dos Anêmenons. Pode ler mais sobre a minha aventura nas minhas memórias. Como o rei de Atlântida, Aquaman protege todos os oceanos do mundo. Mas às vezes, até o protetor precisa de ajuda. Aquaman, você se machucou? Eu tô machucado porque você não me disse que ia aparecer. Como você está? Peraí. Tem mais alguém aqui que quer te dar um oi? Fluke! Olha como ele ficou alegre. Fluke, o golfinho mais repugnante do planeta. Ele estava com saudade, Batman. Diz pra ele soltar a minha roupa. Ah, Batman. Ele é só um golfinho, pelo amor de Netuno. Pega, garoto! Contente? Alguém quer você fora do caminho. Acontece constantemente. Milões estão sempre aparecendo aqui para tentar a sorte com o rei dos peixes. Meu irmão? O que aconteceu aqui? De piorar muito. Mas você está errado. Eu não sei o que deu em vocês dois. Mas vão ter que fazer melhor que isso. Eu não sei o que deu em vocês. Isso foi incrível. Como é ficar dentro de uma baleia? Com certeza não vou comer lula por um bom tempo. As baleias estavam usando isso. Ok, ok. O que eu tenho que fazer é repetir o juramento e salvar o mundo. Ai, eu não consigo lembrar. É claro que eu consigo. É, lembrei. No dia mais ensolarado, na noite mais nublada, nenhum marginal vai escapar da minha mordida. Ah, não! Não é assim! No dia do trabalho, na noite de Halloween, nenhum cabelinho do nariz deve escapar de mim. Mas como? Dizem que é tudo uma questão de vontade. E acredite, vontade é uma coisa que eu tenho sofrido. Eu sou o desespero e vou partir o seu cérebro em dois. No dia da árvore ou no dia da colheita, nenhum coelho vai escapar da minha receita. No dia mais brilhante, na noite mais escura, nenhum demônio escapará de mim. Deixe aqueles que veneram a força do mal conhecer a força da luz do Lanterna Verde! Sai da minha cabeça! Obrigado, Mogo. Todos vocês estavam no anel. E foi enviado para você para ser guardado. Eu estou pressentindo que você tem a força de vontade para tirar a gente dessa bagunça. Se não fosse por mim, a Terra tinha acabado. Caraca, o universo inteiro teria se ferrado. Gardner! Bom trabalho, Guy. Tá. Tá, muito obrigado. O que você acabou fazendo com o Sinestro? Ah, não se preocupe com ele. Está num lugar seguro. Detesto dizer isso, mas você fez muito bem o papel de Lanterna. Obrigado. Mas se tem um Lanterna aqui que merece crédito, é o... Gnort. Gnort, eu já falei. Lampida, não. Gnort, eu já falei. 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 A CIDADE NO BRASIL